A CIDADE NO BRASIL 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 E o inimigo lá de fora da onde, tio? Tem não. Segura aí. Estoura essa porra logo, tio. Já estarei. Em cima. O que que tem em cima? Quebrar aqui. Se eu cair de novo, Queiroz, eu morro? Boa pergunta. Morre. Eu fui avistado. Cadê a câmera dessa porra? Ponte a proteger o contêiner, suspender a proteção da sala. Ponte a proteger o contêiner assim que a ameaça for neutralizada. Pare de proteger o contêiner. Sete de vida. Nossa, o nego na frente. O que que me matou? O Bench, eu acho. Ah, onde que os caras estavam, mano? O Bench. Ah, ali atrás. Não estou sendo avistado, tio. Uai, está tudo à sua esquerda. Tem um à direita no final do corredor. Meu Deus, o cabelo... Não, o cabelo... Aí, ó. No chão. Está à esquerda aí, coi. Está à esquerda. Pode ir, que os dois estão à esquerda. Entra, entra. Entra. 10 segundos. Entra. Vai, coi. Vai acabar, coi. 5 segundos. A atividade inimiga forte e proteger o contêiner da 5 ameaça... Agora é caramba. Filha da puta. Ainda vai matar na faca. Nossos aliados foram eliminados. Boa, boa, boa. Vambora pra cima. Ah, mentira. Ah, faqueou a parede, beleza. Aham. Certo, tio. Foi pro vídeo. Acontece. Vambora de novo. Ah é, eu vou jogar com Smoke. Eu vou jogar com a minha... Fró, Fró. Calcinha do Errigo. É, da hora. Ela sempre salva, irmão. Ela e o coisa. Não, essa aí anda sem calcinha mesmo. Pra não assar. Valeu, Gabriel. Nossa, deu benção só pra um pai só. Ele criou o nosso zika? Eu porra de nada. Eu vou criar a minha. De raiva. Vou colocar cu no final. Não dá pra colocar cu, hein? De cara no escuro. Vai ser bom, hein? Protegendo a parede. Jovem. Ai, tá vindo. Tinha. Vem. 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 Os inimigos localizaram contêiner biológico. Dispositivo OK. Instalado! Nossa, tomei lá de cima já, mano. Tu viu o cara, eu botei a cara. Termate lá em cima, ó. Lá em cima na janela. É, não sei quanto, é de rapel. Tô atirando na janela aqui, ó. Lá em cima, com certeza. Como assim de cima, velho? Eu que vou saber, mano, o cara tá no segundo andar. Sei lá que porra de lugar o cara tá. Vai de rapel. Olha, eu vou morrer, mas eu vou matar um. Eu falei. Nossa, um, dois. Fecha a janela. Nossa! Tem dois, tem dois aqui. Piroza, tem dois atrás de si. Tô de arame, velho. Se o outro passar sem a vista. Peraí. Tem um carrinho aqui passando. Um drone aí. Um drone aí. Queiroza. Carrega. Ah, das costas. Vai tomar no cu. Vai cair na frost agora o trouxa, quer ver? Olha onde esse filha da puta tá, mano. Ah, vai sair lá fora, quer ver? Tá os dois lá em cima, velho. Lá em cima da onde? Não sei. Tem uma janela lá na sacada aqui. Dá pra pegar o... Nossa, já sei já. Dá pra pegar aquela janela ali. Nossa, que gostosinha, hein? Combinado, missão bem-sucedida. Vem pra cá nessa porra, não? Nossa. Ah, então eu desespero, velho. Desesperava acordar, mano. Só pra matar na faca. O cara pega o capitão do Queiroz. Queiroz fica puto. O Gabriel tô perguntando se nós vai jogar por colocação. Se for, ele vai. Não, vai dormir, Gabriel. Recurso seu convite hoje. Fala pra ele dormir, fala pra ele dormir. Vai, Naná, vai. Valeu, dá um like no meu vídeo, vai. Falar nisso, ninguém tá dando os likezinhos lá nessa filha da polícia. Não, não tô aparecendo mais? Não tô aparecendo porque... Eu não tenho culpa se eu fui banido. Ah, cê só dá like que cê aparece, é isso. É, zoado. Amigão pra caramba. Tô zoando, acho, do like, sim. Vou botar aqueles vídeos que você morreu na próxima. Um deles é meu. Vou botar aquele vídeo que você ia morrer na Frost. Bom trabalho. O container biológico foi localizado. Ah, filha da puta, velho. Dez segundos pra inserção. Sério mesmo? Vá até o local do container biológico. Ah, ela tá colocando a câmera. Aval. O cara fica bravo. Tô quebrando todos os bagulhinhos deles aqui, ó. Ah, por exemplo. Ah! Ah! Ih, hi, 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 hi. Ele cabe a Barnum, ó. Vou lá sacaneir esses caras de ficar puto, mano. Drone de choque é foda. Cadê o buraco? Cadê desse buraco eu tô falando? A caveira aqui, ó. A caveira tá aqui, ó. Marquei. Que jeito? Comparte isso. Pressiono isso. Não, conheci coisas que não dá. Tira o dedo do gatilho, tira o dedo do gatilho, tira o dedo do gatilho e pressionou isso. Porra, tô sendo avistado toda hora. Que merda de câmera é essa dela? Nossa, termite. Lá atrás, lá atrás. O animal queria sair lá, ó. Ó. Ah! É o talha. Vai, sai. Bota a cara, puta. Ué, tem um no hospital ali, o Jefferson Carvalha. Uh, moleque. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Eu matei dois nessa aí, hein? Brincando, Queiroz. Olha que gostosinho. Até a puta que saiu pra matar você. É, mas ela tomou na testa, não morreu não? Pegou smoke, sei lá. Eu matei. Você matou? Mas ela tomou na testa, ela também caiu. Não então, mas eu derrubei ela. Hum. E matei. Eu achei que eu tinha matado ela. Ó o ouro naipe banei ali, ó. 179, velho. 1.7 e 1.1. Matou ninguém, 3 assistências, morreu 2. Mochila. Mochila, mochila. Mas eu mando uma mensagem pra ele. Precisa? Ah não, não vou mandar não. Esquece. Vai lá. Vai? Manda lá. Vai ser reportado. Eu não posso mandar mensagem, ele. Tá escrito que faça outra coisa pra fazer. Eu vou bater uma punha. É, cê não tem. Aliás, isso ali é um ouro verdadeiro, na mochila. Só pode. Os caras também começaram a brincar minha conta. Pode ser isso, filho da mãe. Daqui a pouco os caras vai bloquear você até do Xvideos, viu? Nem dos vídeos que eu mando lá no Google vai ter. Vamos usar mensagem pra ver por não, né? Yeee, rola pequena. Ô Judite, você atendeu o telefonema que mandaram pra você hoje? Tá no telefone. Proteja a sala. Precisamos proteger o container biológico. Quem vai lá subir lá em cima, lá, do coisa? Parede fortalecida. Instalando barricada. Posicionando o capacho. Que roça. Ah não, leu o pedido. Porta protegido. Eu vou ficar aqui em cima, velho. Ó, dose aí. Tudo tá errado. Ó, tem que reforçar ali, velho. Frente. Será que ele vai reforçar ali? Tira esse cigarro da boca, cara. Aí, Queiroz, olha onde eu tô. Eu tô cagando. Nossa, velho. Tá muito lag. Depois que eu saio, eu tomo os tiros, mano. Viu não, Judite? Não, mas tem uns caras na porta tirando em mim. Ó, aqui, aqui, ó. Em cima da esquerda. Ah, em cima do armário aí? Tá na MV aqui, velho. Vai nada. Mano, tá muito lag. Eu fui na porta, eu saí e tô mentindo. Na hora que eu já tava fora da porta. Nada? Tô aqui no banheiro aqui defendendo, dando a cagada e defendendo, hein? Eita... Vamos lá. Ok, morreu o cara aí do seu lado. Morreu? Morreu. Minhas belezinhas estão prontas para te cuidar. Está aqui, ó. Para onde? Filha da puta. Invadiu o banheiro aí, ó. Está no banheiro. Está no banheiro, está no banheiro. Pronto. Jodite. Amanhã eu não vou pôr esse vídeo, não. Falou para vocês, até amanhã. Valeu, coi. Foi bom hoje, hein? Principalmente terrorista. Terrorista da da hora. E dejeção, Jodite? E vai me pagar ainda. Vou te pagar. Eu esqueci que eu estava com a Eche, pô. Beleza. A Eche não tem direção? Falou para você. Valeu, coi. Falou. Falou para você. Jodite. curaduralizac." Falou para você. Falou para você. Falou para você. Obrigado.